mas ele é o pegador ele é o pegador é o que cata as minas aí eu falo para você como você vai falar isso é pegador o caralho se eu falei quer ver que eu te provo ontem eu catei 12 eu falei foda-se você não é pegador eu falei quer apostar quanto você quiser mas aqui você queria você não pegou tem essa também o pegador pega aquele que é o trouxa pega quem pode é o seguinte presta atenção quantas vezes nós não fomos no rolê todo mundo aqui vai testar a gente já colou no rolê entra a missa falando nossa olha aquela mina primeira coisa que faz já chama o amigo para desviar toda atenção para você abrir para você porque você não é capaz já chamou já chamou concorrência aí você chamou amiga e o amigo nossa mesmo uma decisão aí tá todo mundo olhando lá aí depois você ficou olhando bebendo e a mina tá lá olhando de repente passa um tempinho quando você olha para lá vem um cara todo tortinho vai lá pega e leva a mina embora você fala que eu ia chegar bem agora que eu ia colar lá porque você não tem nenhum colhão para tá lá porque você não tá pronto porque confiança é tudo mano tudo principalmente com a mulher confiança é tudo eu falo eu dou aula para os caras e para as minas gatas mas isso aí eu domino você vai abrir faculdade